Fala galera, estamos aqui de volta para o quarto, são mais ou menos seis e meia da tarde, fizemos algumas comprinhas aqui, sempre mantendo a fiel bandeira do Brasil, estamos um pouco cansados aqui, elas baleadas, estão cansadíssimas, a gente compra algumas coisinhas básicas aí, porque aqui o preço é mais legal para algumas coisas, enquanto passa o jogo do Boca, passando o jogo do Boca, eu que estava atrás da camiseta do Boca e do River, talvez do Independiente, Racing ou San Lorenzo, estava tentando ir atrás de algumas coisas, de alguns times, lógico, preço da hora, mas aqui consegui a do Boca, camiseta do Boca aqui desse ano galera, por enquanto estou atrás da do River também, mas por enquanto consegui a do Boca já, e aí eu consegui também aqui uma miniatura do La Bombonera, Caixa de Bombom, o estádio que inclusive está tendo esse jogo, a Moreira, e o mítico monumental de Núñez, o El Monumental, estádio River Plate, onde a seleção argentina joga, então essas duas lembranças aí para levar para casa, camiseta do Boca, eu espero tentar a do River aí até terça-feira, né? Então aí agora dá uma descansada, beleza? Então vimos aí o caminhão da galera do Boca passando para torcer para o jogo e agora o jogo, né? Então vamos lá, né? E aí vocês, que acharam hoje da viagem, da zoeira? Muito legal! Estão cansadíssimas aí, então é isso galera, um detalhe, todos os bares, torcedores do Boca parados, assistindo, sofrendo, é impressionante a paixão que os caras têm aqui, Boca e River e dos outros clubes também, mas Boca é impressionante galera, até mais, até daqui a pouco, tchau!